Uma corrida muito complicada para mim, a gente usou quase como uma sessão de treino para testar uma mudança de setup grande que me daria mais confiança nas frenagens, que é onde eu tenho tido mais dificuldade e sabíamos que havia o risco de que não funcionasse, foi o caso, não funcionou, deu uma ré danada e o carro ficou muito dianteiro e é muito difícil guiar de forma eficiente quando você está com o carro dianteiro, tem que parar muito nas curvas, esse foi o grande problema da corrida, poderia ter ido muito bem, dado super certo, mas aconteceu o exato oposto, disso, então agora a gente tem que analisar todos os dados, seguir trabalhando duro, vai ser, acho que vai demorar algumas corridas até eu pegar a mão desse carro novo, é um pouco diferente de guiar, não encaixa bem com a minha guiada, vou ter que me adaptar, mas tenho certeza que vou chegar lá, então é isso aí, só seguir trabalhando duro.